Mesmo apaixonado por Bianca, Edmundo ajuda Heitor a reconquistá-la. Professora, eu preciso que você me escreva outra carta. Outra carta? É. Você mesmo diz que quer que ela seja feliz. Querida Bianca. Hoje, depois do Jornal Hoje... O Heitor disse que ouvir o meu nome como ouvir uma música. O Cravo e a Rosa.